Se você, assim como eu, também é cliente do Nubank e está preocupado com as últimas notícias sobre o Nubank ter saído do Brasil, então já convido você a ficar até o final desse vídeo, não pular esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também deixar o seu gostei, porque isso me ajuda demais. Bom, acontece que nos últimos dias recebemos a notícia que o Nubank infelizmente vai deixar o Brasil. E aí surgem um monte de porquês, de dúvidas. E aí, o que vai acontecer com o Nubank? O que vai acontecer principalmente com o dinheiro que eu deixo lá parado rendendo? Vou perder tudo? Devo me preocupar? Devo tirar o meu dinheiro de lá? Gente, isso são perguntas que confesso que eu, no início, também tive essas dúvidas. Pois bem, mas no vídeo de hoje eu vou explicar tudo para vocês o que está de fato acontecendo. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que, não, o Nubank não faliu. O Nubank apenas deixou de investir na Bolsa de Valores. Ou seja, ele já não vai mais investir o dinheiro de seus clientes na Bolsa de Valores. E sim, continuar investindo em títulos públicos federais, assim como Mercado Pago e Afins. Gente, o dinheiro que você deixa parado lá na conta do Nubank é um dinheiro que é protegido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que protege seu dinheiro até 250 mil reais. Ou seja, até essa quantia você tem aí o aval do FGC, para você deixar parado lá que, se a causa acontecer do Nubank quebrar, mesmo de fato, você vai ser ressarcido. Mas não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o Nubank deixou de existir aqui no Brasil e passou a mudar de lugar. Ele mudou de lugar e, por conta disso, ele parou de investir na Bolsa de Valores brasileira. Ok? E isso, de fato, aconteceu. Mas isso não quer dizer que o dinheiro que eu ou que você deixou lá paradinho na conta para um momento de emergência, aquele dinheiro vai sumir mirabolantemente. Não. O dinheiro que você deixou lá, o dinheiro que eu deixei lá, é um dinheiro protegido. Ele tem a proteção do FGC, desde que esteja ativada a opção de depósito em RDB. Ok? Então, você tem que ativar essa opção e deixar lá o dinheiro parado. Não se preocupe. Nada mudou além do fato que, a partir de agora, aqueles... Meu pedacinho de Nubank, investi na Bolsa, isso aí já não existe mais. Ok? Mas a poupança, o dinheiro render lá automaticamente, todos os dias a 100% do CDI, isso vai continuar existindo. Ok? O Nubank não faliu. Tá bom, gente? Isso que eu quero que vocês entendam. O Nubank ainda é uma conta digital válida. Até o momento, nada desse tipo de coisa aconteceu. Tá bom? Ele apenas deixou de ser investidor na Bolsa de Valores. A partir de agora, ele se tornou apenas uma conta digital que rende 100% do CDI, com mercado pago e afins. Ok? Então, não se preocupe. Eu não irei, você não irá perder o seu dinheiro. Até porque o FGC está aí pra isso. Se a causa acontecer algo do tipo, você não se preocupe que até 250 mil está garantido. Ok? Então, mas não. Ok? Não se preocupa. Não precisa ficar afobado, ficar afoito. Ah, eu deixei eu retirar o meu dinheiro imediatamente. Não precisa disso. Calma. Tranquilo. Fica tranquilo que não é assim. Ele apenas deixou de investir na Bolsa de Valores. Ele não vai mais investir na Bolsa de Valores. Porque ele mudou do Brasil. Mas, isso não quer dizer que ele deixou de existir, que ele deixou de ser uma conta segura e uma conta digital. Onde você deixa o seu dinheiro parado e ele rende 100% do CDI. Não. Ele continua válido. Ele continua em funcionamento. Apenas deixou de investir na Bolsa. Eu vi um monte de vídeos em aplicativos vizinhos falando isso. Que o Nubank faliu que agora ele já não vai ser mais uma empresa brasileira. Que é para imediatamente os usuários tirarem o dinheiro de lá. Porque senão vai perder para. Não é assim, gente. Não é assim. Não é bem assim que a coisa funciona. De fato, ele não está mais no Brasil. Ele vai passar a ser agora apenas uma conta digital. Apenas isso. Uma conta digital. Mas, não. Ele não quebrou. Ele não faliu. E você pode, sim, deixar o seu dinheiro parado lá, rendendo 100% do CDI. Tranquilamente. Que não vai ter dor de cabeça depois de perder o seu dinheiro. Não. Longe disso. O FGC já garante aí essa proteção. Por isso que é muito importante você investir o seu dinheiro em locais que sejam protegidos pelo FGC, que é o Fundo Perentidor de Crédito. Para que, se a causa do algo do tipo aconteça, você tenha aí a proteção e o aval do FGC. E a garantia também que você vai receber todas as suas economias de volta até 250 mil, né? Que vejamos e convenhamos. Vamos mais que isso. A gente, muito difícil ter, né? Apenas de bancários para cima. Porém, gente, fica tranquilo. Não vai afetar em nada a vida de nós, brasileiros, que estamos apenas deixando o nosso dinheiro parado lá. Agora, se você pretende investir na bolsa, gente, aí eu aconselho você a procurar outro app que esteja apto para isso, porque o Nubank, infelizmente, deixou o investimento da bolsa. Este é o X da questão. Essa é a verdadeira notícia que foi vazada aí na internet por esses dias e que muita gente estava entendendo errado, ok? Então, não deixou de existir. Deixou de investir na bolsa. Apenas isso. Nada além disso. O que passar disso, as informações que forem além disso para vocês, são informações manipuladas de uma forma totalmente errônea, tá bom? Não acreditem em tudo que o se vê na internet, porque, de fato, ele deixou de investir na bolsa. Mas ainda continua existindo e continua seguro. O nosso dinheiro fica lá parado, de fato, e vai render 100% do CDI como costumava a ser, ok? Bom, galera, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aí. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Me siga lá no Instagram, que é daniel025oficial, com dois Ls no final. Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que serão postados aqui. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.